Música 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 E aí eu tô muito feliz por ter eu bater a minha eu queria muito esse mês tô muito feliz que eu ganhei a minha verdade pessoal três são distantes que eu ganhei pessoal três quatro quatro vermelhas né quatro quatro que eu tô me esquecendo pessoal tem a azul a royal a branca azul marinha que é uma coisa aqui a branca eu falei a vermelha e a é a minha a branca e a azul royal a azul marinho Uma vez que eu peço isso, eu peço onde eu peço, eu peço de um abraço. Este é um abraço aqui. E aqui eu peço. E aqui eu peço de um abraço. A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal, agora vamos continuar o outro vídeo, mas é isso aí. E aí, pessoal, pessoal, aqui no canal, quem fala aqui é o canal do Márcio do Brasil, pessoal, no vídeo, pessoal, vou mostrar o outro vídeo que eu aprendi aí, de adversário dos meus crimes, Aurinho, da Thaís, do Joaquim, e também, pessoal, do meu primo, do adversário dos, é Breno, isso aí, pessoal, essa aqui é a camisa que eu troquei no Báscoa, pessoal, é do filme Pantera Negra, pessoal, é do filme que saiu desse ano no Hora Pão, pessoal, é do tipo de negócio aí, pessoal, aqui, pessoal, a Pantera Negra, atrás só tem a Pantera Negra, e é isso. Então, vocês sabem, pessoal, ganhei um presente de aniversário de 22 anos, esse ano, pessoal, eu ganhei esse presente de aniversário desse ano, de 2023, eu ganhei de 22 anos, pessoal, é isso aí, e coloca lá no meu vídeo lá, pessoal, do outro vídeo, eu fiz lá no meu canal, pessoal, não fiz no meu canal, fiz no outro vídeo, outro vídeo, da minha festa surpresa, e um vlog lá na minha festa, vamos, pessoal, e é isso, não gostei dessa vida, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá notificação, para não perder, e vem fazer forte vlog, pessoal, aqui no canal não tem um vlog, 20, são um foda do cara, e é isso, pessoal, gostei desse vídeo, até o próximo, falou, e fui no canal.